Parar de fumar engorda, é isso que você vai ver agora no programa Minutos Quali Vida. Eu estou aqui com a doutora Maria Vera Castellano, que é diretora do Serviço de Epidemiologia do Hospital de Segredor Público do Estado. Doutora, é verdade que parar de fumar engorda? É verdade, mas não é uma verdade absoluta. Mas não é isso que vai impedir de parar de fumar, né? De forma alguma. É importante lembrar que quando você para de fumar, você tem muitos ganhos positivos. Melhora a função cardíaca, a função pulmonar, diminui o risco de desenvolver várias doenças. E é claro que em torno de 80% das pessoas que param de fumar, elas acabam ganhando peso variável, que pode ser de 3 até muitos quilos. Mas por que? A pessoa passa a comer mais porque não fuma? É isso? São vários fatores. A pessoa tende a se alimentar melhor porque ela tem melhora do olfato, do paladar. Ela procura alimentos que contenham açúcar, mais carboidratos. O açúcar, principalmente, ele vai também ter efeito no mesmo local que a nicotina e vai aumentar a liberação de dopamina. O metabolismo é um pouco mais lento entre as pessoas que param de fumar. Então, todos esses fatores juntos, eles podem levar ao aumento de peso. Mas daí tem que compensar também com uma alimentação adequada, exercício físico, né? Que também outras coisas que aumentam o metabolismo, né? Exatamente. Porque o cigarro, ele aumenta o metabolismo ou não? Ele acelera o metabolismo em geral e por isso as pessoas que fumam, em média, têm menor peso. E tende a substituir refeição também por cigarro, provavelmente, né? A dia, o horário das refeições, fazem refeições menores. De manhã mesmo, muitas vezes não tomam café da manhã, é só café e já o cigarro. E isso daí tudo faz com que o peso seja menor. Então, quando para, na verdade, aumenta porque, na verdade, você se regula, na verdade, né? Isso. Esse é um ponto importante, principalmente entre as mulheres. Elas têm muito medo de engordar. E nós trabalhamos muito com índice de massa corpórea. Então, é importante você calcular. E quando esse índice, que é o peso sobre a altura ao quadrado, estiver abaixo de 25, está tudo ok. E o tabagista, às vezes, tem esse valor em torno de 18. Então, ele tem ainda um intervalo muito grande para ganhar de peso, para ganho de peso sem que... Sem estar obeso, sem estar sobrepeso. Mas isso é interessante, porque esse é um medo, eu acho, que as pessoas têm. Não é quem parar de engordar. Mas, na verdade, o engordar é que outros hábitos também estão desregulados, né? A gente conversa muito, por exemplo, no nosso grupo, sobre o pacote saúde. À medida que você para de fumar, ou para de beber bebidas alcoólicas, ou diminui o consumo, diminui o consumo de outras drogas, caso faça uso, começa a fazer uma atividade física regular e uma alimentação saudável. Então, esse é o ideal, quando, ao parar de fumar, você começa a adquirir esses hábitos. E só lembrando que isso também é muito importante na gestante. A gestante, muitas delas param de fumar durante a gravidez, no período de amamentação, e depois ficam achando que precisam fumar para perder... Ah, para poder emagrecer depois. Exatamente. E nesse grupo de gestante do bebê, o dano que o cigarro causa é enorme. A taxa de partos prematuros, de placenta prévia é muito grande, bebês com baixo peso, e as complicações depois pela exposição ao tabagismo passivo. Então, isso deve ser um estímulo para que a gestante seja estimulada a continuar sem fumar. Mas, então, para a gente concluir e responder na pergunta, parar de fumar engorda? Não, na verdade. O que vai engordar são hábitos inadequados relacionados, quando eu paro de fumar. É, o período de adequação do organismo que existe uma tendência a engordar. Mas, em grandes estudos, 20% das pessoas ou permanecem com o mesmo peso ou até emagrecem. Então, não é uma verdade absoluta. Está ótimo. Então, muito obrigado, doutora. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto